E aí pessoal, tudo bem com vocês? Com nós aqui tá tudo bem, graças a Deus Pessoal, no vídeo anterior aí eu fiquei de gravar a pamonha pra vocês, né? Nós vamos tá gravando agora, tá? Então vocês vêm com nós aí pra mais um vídeo Vou tá mostrando pra vocês aí o passo a passo Papai, o que? Tem milho? Já descarta esse aqui do papai, né? Hoje eu vou dar Aí gente, nós estamos aqui na cata do milho E aí Quando eu mais alimio, eu vou te papai e ele vem O que eu vou dar de burro de frio? É isso aí, tá bom? É isso aí, tá bom? E aí, pessoal, como nós estamos fazendo pouco, nós vamos fazer meio balai, que é só nós aqui para nós jantar. Aí nós já estamos cascando aqui no galão para não fazer bagunça. Porque nós terminamos de limpar aqui agora, né? Você está ajudando, Eló? Sim. Eló está ajudando, Eló. E aí, galera, não tem dessa não. Pequenininha, está agarrado junto aqui. Não tem negócio. Ah, eu vou ficar brincando, não. Nós já falou para ela, vamos brincar, Eló? Ela não quer ajudar, quer trabalhar, que eu quero aprender. E é assim que cresce, trabalhando, fica firme. Eu já tenho mais anos, porque eu tenho mais cinco anos. Ela já está estudando, né, Eló? É. Conta a pessoa lá, como é que está a escola. Eu choro agora, porque eu vou para a escola. Não, mas você chorou só uma vez, você não vai chorar mais, não, não é? Você vai chorar mais, Eló, na escola? Qual foi o nosso combinado? Dá o perfume dela para mim. Olha lá, fala lá para o pessoal qual combinado você fez, mas, Eló, aí, o pessoal quer saber, ó. Eu não vou chorar, eu vou chorar na escola. E o que você ganhou para você não chorar? Um perfume. Um perfume? E eu não vou ganhar, não, não? Eu estou chorando também, eu estou chorando no serviço. Vou ganhar, não? Não, porque eu não vou para a escola, eu vou para o serviço. Tem dois dias, pessoal, que nós levamos ela na escola, ela chorou. Dois dias para entrar. Nem no primeiro dia de aula, ela não chorou. E agora tem dois dias que ela está chorando. Mas só na hora de ficar também. Depois a professora falou que ela fica tranquilinha lá. É, dizer nela que é porque ela fica com saudade de nós. Mas é assim mesmo, né? Vai adaptando. Logo a hora que adaptar, aí melhora. Pessoal, nós já acabou de descascar o milho. Então, eu vou mostrar para vocês o outro processo aqui. Aí, já está escurecendo aqui, ó. Tempinho fresquinho. Agora é a parte de ralar o milho, pessoal. Aí, ó. Olha aí, tem uma raladeira. O que é isso? Aí pessoal, a raladeira, olha o jeito que é, não é? O processo que eu não vou mostrar muito pra vocês não pessoal, porque essa raladeira é muito barulhenta. Vou mostrar um negócio ali pra vocês, que eu falei pra vocês que nós não colocamos as camas no quarto. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o meu quarto aqui, que é a hora que eu mostrei o quarto peladinho, né? Aí pra vocês verem. Aí a gente põe um colchão aqui, que é o do Rafa. A Jade tá dormindo ali, igual que ela dormiu. Aí, olha ali pra vocês verem. Aí eu coloco o que eles tem ali pra, que banquinha ali pra pôr shampoo, esses trem. Aí aqui. Aí nós tá emendo o colchão, tá vendo? Aí lá dorme eu, a Jade, a Eloá, o Danilo. E aqui o Rafa. Aí eu coloco as malas aqui. Fica tudo organizadinho, tá vendo? Como que fica aí, ó. Aí eu acho melhor assim. Porque a gente põe cama, acaba que fica... Ocupa o lugar, não dá pra ficar muita gente. E ainda fica um cheiro forte de guardado. Aí pessoal, pra temperar, ó, nós já colocamos sal. Agora, olha lá, dá licença daí, ó. Manteiga tá quente, dá licença daí, Elá. Aí agora a gente põe manteiga quente, pessoal, aí ó. Tipo frita a massa, tem que jogar bem quente, tá? Fica boa. Não, não vai gastar tudo não, né? Só que você vê que não ia dar, ó. Aí pessoal, ó. Como é que é aí que a gente vê de lá no ponto? Ué, a gente vai colocando a manteiga e sempre quando tá assim, aí você dá uma olhadinha pros lados assim. A manteiga tá aparecendo a manteiga, mas não pode colocar demais, não. A gente nunca tem a quantia certinha de colocar a manteiga. Isso aí é no olho. É, no olho ômido. É, no olho ômido. Aí o sal também, gente. Aí o sal também. Vocês faz assim, ó. Aqui, pessoal, ó. Vocês conhecem essa folha aqui, ó. Isso aqui chama coité. Aí é a pamã de coité. Fica uma delícia. Eu gosto demais. Depois, depois que eu tiver amarrando essa aqui, aí nós vamos mostrar pra vocês como que amarra elas. Você faz os copinhos assim, ó. Usa duas folhas, ó. Usa duas folhas, faz a... Faz a folha. O copinho. Depois nós vamos ensinar a amarra. E é de paia mesmo, aí, ó. De jeito, ó que fica. Aí nós vamos pôr queijo. E nós estamos fritando linguiça também, pessoal. Nós vamos pôr... Fazer de queijo e de... Com queijo e linguiça. Fazer de queijo e linguiça. Aí, pessoal, essa daqui agora nós vamos pôr, ó. E aqui é pesada pra linguiça, ó. Aí essa daqui vai ter um povo pedido que vai ter linguiça temperada com frita. Pôr a linguiça lá, pessoal. A gente tá fazendo... Vamos lá vestir roupa. Vamos lá vestir roupa. Aí, pessoal. Agora a gente tá fazendo a de linguiça. Mãe, mostra aqui pro pessoal, essa de coitê aí, como que faz. Só vira pra cá, beijo. Você me para que eu tô fazendo o queijo. Você me para que eu tô fazendo o queijo. Partiu, é esse aqui. E aí, ele é somente, ficou. Aqui, ó. Ué, o que é que é esse daqui? Será? Bioca. Tá vendo? Tá vendo? Nossa, só mostrar. Tá vendo? Tá vendo que já o pessoal... A senhora pôs queijo? Minha mãe, se a gente lembrar ela, a gente já não lembra do queijo, não. Ela pensa pra mãe de coitê e esquecer de colocar o queijo. Aí, a senhora vai gostar, só mostra ela aqui. A senhora vai gostar de coitê. Aí, pessoal. Fica de jeito. A que tiver cozida, eu vou mostrar pra vocês. Só mostrar aqui pra vocês como é que tá. Pensa que delícia, hein, pessoal, que vai ser. Quem aí gosta de pamonha, pessoal? Deixa nos comentários aí pra nós. Essa é a pamonha goiana. Quem aí gosta? Deixa nos comentários. Pessoal, eu vou pegar um ali que eu acho que tá pronto pra experimentar pra vocês. Pessoal. 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 Olha aqui. Essa é a de coitê que eu falei pra vocês. Vou abrir aqui pra vocês verem. Vou abrir aqui, pessoal. Pra vocês verem. Pra vocês verem, mostra pra vocês a gente coitê. Tem gente que não gosta, não, pessoal. Pra mim é uma das melhores. Parece que essa pamonha ficou meio dura, Roberto. Olha, deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver como é que tá aí. Olha. Olha. Ó. Só dá inveja no povo aí, gente. Ó. Quem sabe faz ao vivo, ó. Isso. Tá quente também, gente. Essa foi feito na água com fogo, né? Oxe. Parece. Que que você acha, Eloá? Tá com água na boca já, Eloá? Não. Tá não? Olha lá pra você ver. Gente, a Eloá não gosta. Vocês acreditam numa coisa dessa? Que a Eloá não gosta de pamonha. A Eloá não gosta de pamonha cozida. Só pamonha frita. É a famosa pamonha que foi de coité, Roberto? É. Foi de coité. Deixa eu ver se tem aqui. Tem mais aqui, gente. Eu vou pegar, arrapar tudo aqui, porque só tinha um pouquinho de coisa. Não pode desperdiçar isso daqui. Aqui pra vocês verem, gente. Linguiçinha. Ó. Vamos mostrar pertinho pra vocês verem, ó lá, ó. Aí. Pode vocês verem, gente? Não. Agora come pro povo, gente. Tá bom não, Roberto? Tá bom demais. Um queijinho. Não precisa pegar uma colher, não, Roberto? Não. Olha, você vê. Ó, Renata. É dedicado pra você, ó. Do jeitinho que você gosta. Vou sopar, gente. Espera aí, porque o trem tá quente. A gente tá agora na Maria Braga. Vou passar de para a mesa, hein? Nossa, pode. Foi muito, gente? Ficou boa demais? Ficou boa demais? Aô. Gente, ó. Fica numa inveja, não. Faça com nós. Faça pra mãe e coma. Gente de Deus, ficou boa demais. Olha lá, a Lena já tá até lavando vazio já, também. É. Ficou com os famonhas. Pessoal, então é isso aí. Queria mostrar pra vocês aí O processo da panonha Já terminou aqui Agora nós só vamos comer Tá uma delícia Pessoal, deixa o like, compartilha o vídeo Ativa o sininho lá Pra você estar ajudando No nosso canal E nós vamos ficar por aqui agora Nós vamos comer mais E até o próximo vídeo, tchau Fiquem todos com Deus